Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui pelo canal. O vídeo de hoje vai ser abrindo os meus presentes. Eu estou aqui com a sua Sofia. Oi gente! A Sofia já está ansiosa aqui para estar abrindo os meus presentes, né? Os presentes são meus, mas ela quer ficar cutucando aqui. O pessoal acabou de ir embora, né? Estava todo mundo aqui para todo mundo um dia bem agradável, comemorando o meu aniversário. E eu vou mostrar para vocês aqui sem muita enrolação. Já quero convidar você que for novo por aqui a se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, compartilhar com pelo menos um amigo ou amiga que já vai estar ajudando o nosso canal a crescer. E não esquecer de ativar o sininho de notificação para não perder nem conteúdo aqui do canal. Então vamos lá, né gente? Sem muita falação. Qual o primeiro presentinho? Aqui, ó. Não sei o que foi primeiro. Hum, eu já tenho novo, né? Camiseta. Camiseta. Hering. Básico. Quinto. Adorei. Obrigada que me delancei depois. E agora, ó. Aqui, ó. Tem balada com papel cedo, ó. Chique. A gente vai lá. Esse aqui foi da minha amiga Trinvanine. A Réria também, velho. E o dozinho aqui do lado, ó. A Cintura. Ah, a Réria também, velho. Ó. a gente tá com o vestido igual meu ó mãe filha é o meu cabelo tá bonito né Olha a mamãe atrás, olha, o coraçãozinho aqui, o meu meado. Hum, que chique. Hum, tem bumi. Orei, obrigada. Não sei que tem, mas obrigada. Próximo. Próximo. Esse daqui é da Shen, a Vanessa que me deu. Obrigada, Vanessa. Ela falou que é da Shen. Olha, muito chique. Hum, não. Muito obrigada. Próximo. Esse aqui está bem pesado. Bem pesado. O próximo. Vai que foi da Michelle. Vou descer na cultura. Muito cheiro, gente. Adorei, Michelle. Obrigada. E aí, você tem que me importar de trago. Obrigada. Obrigada. Essa carinha é muito bonita. Olha, o que a gente vai ouvir? Olha, a sorte. Obrigado. Próximo. Uma dúvida. Obrigado, gente. Obrigado. Aqui, ó. Agora a última. Esse aqui foi da Lu, da Luce Cleide e da Rola. Boa noite. Boa noite. Certo, senhoras e tal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Biste o chão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Olha! Olha que me deu, olha! Olha, muito lindo! Muito lindo! Obrigado! Vamos abrir! Acabou? Acabou? Acabou! Então é isso gente, esses foram os meus presentes Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu joinha Se inscrever no canal Beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau!